E aí, galera, beleza? Dá uma olhadinha aqui atrás, tá vendo aí? O pessoal do site The King of Tester conseguiu uma remessa de mais ou menos uns 100 frascos do perfume que eu falei ontem. Quem acompanhou o canal JB lá no YouTube sabe que eu comentei sobre uma fragrância, pô, deliciosa, que tava na casa de R$199,00, só tinha no Mercado Livre, lembrava o Allure Home Sport e o Extreme de Chanel, cara, perfume maravilhoso. E o pessoal da The King of Tester foi rápida no gatilho, conseguiu alguns frascos desse perfume com um preço ainda melhor, ainda mais acessível, tá? Então vou deixar o link na descrição, ou você acessa direto o site thekingoftester.com.br, coloca aquele cupom JB2021, acho que vai dar um descontinho a mais pra vocês, e você vai ter uma fragrância muito legal, que tem um desempenho entre 5 e 6 horas mais ou menos, e que tem aquele romantismo, aquela sensualidade, aquela versatilidade do Allure Home Sport ou Extreme de Chanel num perfuminho bem baratinho, uma apresentação muito bonita, que é o Toolbox Silver Edition, beleza? Então corre lá e aproveita, só tem 100 peças, 100 unidades. Eles pediram 5 dias úteis pra enviar as fragrâncias pra vocês, então corre lá!